Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acelera do Podcast. Eu sou a Letícia. E eu sou a Lígia. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Letícia, como é que você tá? Tô bem, pessoal. E hoje a gente vai abordar um tema que ele é muito importante. Você já reparou que todo tema é muito importante, né? Gente, apesar de a gente falar que todos os temas são importantes, eles são mesmo. É, tipo, não é meme, tá? É bem real. Todos os temas que a gente traz aqui são muito importantes pra sua empresa. Às vezes você nem parou pra pensar, mas é uma medida importante. Independente do ramo de atuação da sua empresa, você saber a importância de transformar os seus dados em ações concretas é muito legal. É isso mesmo. Trabalhar com clientes requer estratégias pra atrair novos interessados e manter aqueles que já são clientes fiéis. E uma das formas, né, de tornar o atendimento mais eficiente é usando dados. Mas então, Letícia, por que dados são importantes? Eles são importantes porque eles são gerados em todas as atividades que ocorrem dentro de um estabelecimento. Só que é importante lembrar que nem todos os dados são relevantes. porque é necessário o uso de um filtro pra você entender o que é importante você saber ou não. Com certeza, os dados são a base pra que qualquer dono de empresa estude os passos mais assertivos pro sucesso do seu negócio. Tanto pros clientes, quanto pros funcionários. Os dados, eles fornecem transparência e precisão na liderança de uma empresa, assumindo uma responsabilidade considerável pela conduta, reputação no mercado e credibilidade diante dos seus colaboradores. E só pra vocês terem uma ideia da grandiosidade disso, de acordo com a pesquisa realizada pela estatista, até 2025, a quantidade de dados criados no mundo inteiro deve atingir 181 detabytes. E isso, assim, é muita coisa. Pessoal, eu não sei dizer, mas são muitos. Podem crescer em mim. São mil bytes elevado à sétima potência. É isso. Bom, porém, outra pesquisa feita pela ASG Technologies apontou que 45% dos entrevistados não aproveitam todo o potencial dos dados dentro de uma empresa. Acredita ou não, 38% dos dados podem ser considerados dark data. Ou seja, eles não servem pra gerar insights nem pra tomada de decisões. E é muito importante também relembrar a diferença entre dados e informações. Os dados, eles podem ser definidos como um conteúdo cru da informação. Ou seja, é uma informação que ainda não foi lapidada. Então, você sabe que tem mil pessoas, mas elas estão fazendo o quê? Basicamente é isso. Já a informação, ela nada mais é do que o dado que foi tratado e processado. A informação, ela possui um significado e pode contribuir pra tomada de decisões. Então, se a Letícia falou das pessoas, Essas pessoas são quantos homens e quantas mulheres? Isso já é uma informação. Um exemplo também que a gente pode dar disso é quando um varejista, por exemplo, realiza uma pesquisa de satisfação com seus consumidores. Quando os gestores têm os resultados em mãos, eles podem analisar e filtrar as informações mais relevantes pra implementar melhorias e aumentar a satisfação dos clientes. Bom, agora falando um pouquinho da importância da tecnologia na transformação de dados, maximizar o uso da tecnologia pode ser essencial pra criar valor e obter insights de mercado. Ferramentas como BI e Big Data, elas revolucionaram a geração de informações. Elas também oferecem um conhecimento valioso pra aprimorar a tomada de decisões, contribuindo pro desenvolvimento de metas e estratégias com insights significativos. Junto com os indicadores, como os KPIs, essas ferramentas, elas conseguem lidar com diversos tipos de dados, incluindo informações sobre interações com os clientes, como frequência de compra, produtos mais populares, preferência de pagamento. Bom, agora a gente vai falar também um pouquinho sobre os benefícios de usar esses dados pra ações concretas. Coletar os dados pode ser muito útil pra você conseguir monitorar a eficiência do seu comércio, do seu negócio, enfim. Tanto os funcionários quanto a logística do local. Quando os dados estão em mãos, dá pra você identificar qualquer coisa que esteja fora do lugar e conseguir atingir diretamente a raiz do problema. A gente sabe que, por exemplo, a gestão de estoque é um assunto bem delicado no meio varejista e os dados podem ajudar a otimizar essa gestão, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis pros consumidores. E a gente não pode esquecer do reconhecimento de tendências de mercado, porque coletar dados ao longo do tempo permite você identificar padrões que podem se repetir no futuro, ajudando na criação de estratégias justamente pra você estar prevenido pra próxima, né? Bom, pra concluir, a transformação de dados e informações é uma estratégia acessível e eficaz pra diversos tipos de negócios. Ela permite a modernização da empresa, a aquisição, a fidelização de clientes, alinhando as demandas do mercado. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente espera que esse episódio tenha ajudado a escolher a ser mais essa importância dos dados e como vocês podem aproveitar isso pra impulsionar o sucesso da sua empresa. E a gente fica por aqui hoje. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.